Fala pessoal, aqui é o Chapo, sejam bem-vindos a mais Castelo da Vânia, o curso da escuridão. E hoje, eu descobri que o 2F dessa parte aqui aparentemente não é nada demais, só alguns itens. Então eu vim pro caminho certo no fim das contas. Vamos lá para o chefe do lugar. Fala pessoal. Travou tudo Meu Deus do céu Por que eu tô controlando pra travar tudo Travou tudo Socorro Trevoso O senhor travou meu emulador O senhor trevoso O senhor vai tomar uma bundada O senhor vai tomar uma bundada O senhor trevoso Travou Trevoso travou O senhor trevoso travou o emulador Que bugado Então tu tira nem nada dele Eita lasqueira Esse negócio aqui vai ser uma desgraça Vai ser uma desgraça Tá me dando só oito Tá mas ainda assim é muito Ainda assim é muito O que eu vou fazer Eu vou colocar a Yu Porque Ela vem com a vida dela Então deixa eu ficar atrapalhando Cada um tem a vida Por algum motivo Eu não sei porque Eu achava que a vida era compartilhada Por algum motivo Não sabemos porquê Tá seguinte Batalha contra o menino trevoso Você tem que ficar tipo Toda hora Toda hora Toda hora defendendo Basicamente Essa é o esquema Defenda-se A maior parte possível Da batalha Faça o seu menino Ai Faça o seu menino Fazê-lo Ok Fazê-lo se atrapalhar Atacando o seu menino E não você Obviamente Ótimo Essa foi boa Isso Boa Isso Dance 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 pra ele Tá não é tão ruim Mas tipo A gente tá atirado Quase nada Ui Ai tá coisando Minha Minha cara Vai lá filho Isso Boa garoto Boa garoto Boa garoto Vai atacar ele Isso Ataca ele Conseguiu roubar ele? Não lembro se eu consegui roubar ele Nessa batalha Defende Opa Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Cuidado Isso Boa Boa Tomou Aí tá Calma lá Vamos lá Aí eu chego aqui Que eu preciso de você agora Vou me curar Um pouco Ah é boa Me cure Me cure Ótimo Cuidado Ô me cura Me cura Socorro É que ele tá tirando oito Só que ele também tira oito Em combo né Dando combo em você né Rapaz Ô amigo Para de Para de com isso Essa foi boa Tomou 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 Um pouco Que eu tô tirando vinte e quatro agora Tá tirando mais Tava Tá de novo Cura de novo Que é a cura É o melhor Ah Tomou Na sua Sola Você é realmente o Devil Forgem E se eu seja? Para quem Quem você serve Dentro Você pareceu muito Falou É Disse Que o Devil Forgem Nosso Poder É Filho Ah Então Você está procura Isaac Eu realmente Veio Ele Ele Então Você não Mas... Espera... Eu me lembro que havia outro mestre de Forge de Devil. Eles dizem que ele matou a Dracula e forçou seus poderes, mas isso foi três anos atrás da guerra. Ele poderia ter survived? Não pode ser. Acredite o que você gosta, mas responde-me isso. Você não é Trevor Belmont? O que derrotou o Senhor Drácula? É... Eu sou. Mesmo que eu não lutei em si. Há muitos guerreiros do lado de mim. E seu nome, senhor? Hector. Hector. Eu vou lembrar esse nome. Apesar que o Trevor da Netflix foi muito bom também, aliás. Não querendo desdenhá-lo. Hã... O que é isso? Bilhete mágico? Ou... Isso aqui é o quê? Ah... Ou... Uma grande... Mágica. Traga um demônio inocente do tipo da atalha para acessar o poder concedido a ti. Uh... Com certeza. Venha, menino Owen. Poder. A ti! Aprendeu força bruta. Yes! Você agora é um bruto. Você agora é um bruto, Harry. Digo. Tá. Ai, ai. Tá. É só isso mesmo, tá? Agora eu posso levantar a parede, se não me engano. Tinha um negócio desse, não tinha? Se não me engano, tinha um negócio desse. Ah... Força bruta! Vai! Vai! Yes! Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tu, 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 tu... Tá. Aqui é o teleporte. Pra gente seguir de volta lá pro começo. A gente vai vir aqui depois. Vamos lá. Porque ainda tem um pouco mais de caminho pra gente andar aqui. Tem um pouco mais de caminho pra cá, né? Tem uma portinha aqui. Que eu não lembro pra onde ela vai levar-me. Tem mais uma portinha lá pro lado de lá. Ah, oi! Amigo. Slogger? Mas já um Slogger? Uau. Ok. Senhor Slogger. Vai ter um Gaibon em algum lugar por aqui? Vai ter algum Gaibon aqui? Não, só Sloggers. Oi, Slogger. Tudo bem? Você tem alguma coisa pra eu roubar? Uh! Ah, qual é? Como que eu... Como que eu... Como que ele ficou roxinho? Eu quero ficar com ele que ficou roxinho. A gente já tá apanhando. Por enquanto. Fique roxinho. Ah, droga. Não deu tempo. Vai falar, fique roxinho. E? Fique roxinho. Tchu, tchu. Ah, aqui é o Basement. A gente vai descer. Oh! Oh! É aqui. Tá, aqui tem um chefe. Chefe. Mas eu acho que a gente não vai enfrentar ele agora, né? Se eu não me engano, não tem nada além do chefe aqui. Então... Peraí. Deixa eu pegar minhas anotações. Ah, tem um mapinha ali em cima também. Ah, que bacana. Esse aqui é o lugar que tem o chefe ou é o que não tem o chefe? Vamos descobrir. Eu estou aqui. Ahn... Esse é o lugar que não tem o chefe. Tá, mas tem uma coisa boa. Então vamos seguir. Vamos seguir. Porque tem um caminho que tem o... O chefe todo sacanão. O ladrão, vem aqui. Safado, vem aqui. Vem aqui. Ah, safado. Não, o que agora é esse? Tá, não acertou ele. Ah! Ah, caveirinhas são boas porque... Ah, ele tá roubando coisa de mim, tá? Acho que ele tá roubando coisa de mim. Ah, caveirinhas são boas porque dão bronze. Bronze a gente precisa, né? Então, né? Meio que precisa de bronze. O que eu ia dizer? Obrigado pelo bronze. A gente meio que precisa do bronze. Certo. Certo. Nada mais a declarar quanto a isso. Olha... Mas é, tem um chefe secreto aqui depois, no futuro distante. Falando em bronze? Eu posso combinar alguma coisa? Ahn... Não. Eu não consegui memória antiga. Não consegui a memória antiga ainda. Que bodega, hein? Ó. Mais bronze. Sempre bem-vindo. Ok. Só um de você? Tem o que mesmo? Bilhete memorial? Hum... Não é lá muito essas coisas não, viu? O senhor também já era. Ok. Acabou-se. Tô indo pro caminho certo. Tô indo pro caminho certo. Tô indo pro caminho certo. Tô indo pro caminho, né? Bom... Sluggers... Ow! Ow! Ei... Ei, amigo. Ele tem que cair no chão pra... Primeiro... Primeira... Batida ele já... E... Eu consigo... É, porque parece que ele caiu... Ele caiu no chão ou eu consegui roubar ele? Como que é o negócio aqui? Peraí. Assim? Não. Como que é o negócio aqui pra roubar ele? Que eu não entendi muito bem. Porque ele tava caindo no chão. Foi tipo... Depois de tomar uma piaba minha... Quem que vem? Vocês mesmo. Primeiramente... Senhor... 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 Me solta! Primeiramente tem que matar os maguinhos. Senão ele vai ficar curando os... Os dois ali. Ótimo. Agora sim. Volta pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Amigo! Essa câmera não tá me ajudando, viu? Não tá ajudando nem um pouco. Olá! Enquanto a gente enxerga aqui... A gente vê ali? É isso? Ai... Câmera esquisita. Tá. Nada demais. Beleza. Tô quase morrendo. É isso que eu tô vendo. Não tô muito... Eita. Eita que a música ficou doida. Eita que a música ficou doida. Eu tenho poção? Acho que eu tinha um monte de poção. Eu tenho poção. Quase uma poção. Quase espirhei. Ah! Tá, vamo lá. Senhor. Senhor. Primeiramente, senhor. 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 Socorro, câmera. Ah! Sai, câmera. Pega aí. Tô jogando nada. Essa desgraça. Aí, foi. Pronto. 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 Vem aqui você agora. Isso! Isso! Uh! Adoro. Não, é isso. 500 urros. Ótimo. Estou envenenado. Eu tenho nada. Eu tenho poção inverno. Prefeito de maldição. Isso é maldição? É maldição. Ok. Ah, tá. Eu preciso de... Ayu e cura. Socorro. Deixa eu sair daqui. Não vou matar vocês. Sai. 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 Só quero isso, ó. Sai. Não quero saber de vocês, não. Não quero saber de vocês, não. Só vamos, só. Só vamos, só. Muito bem. Tem mais caminho. Tem mais caminho. Meu Deus do céu. Eu salvei aquele... Eu não lembro se eu registrei. Eu acho que eu não registrei, viu? Tenho quase certeza que eu não registrei a... Aquele lugar. Acho que eu não registrei. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Peraí. Cadê aquele... Bulova? Isso. Que você vai dar mais dano. Você é muito devagar, mas vai dar mais dano. Ah, safado. Ah, para de me bater. Isso, boa. Cuidado. Ae. Tô dando uns 50 de dano. É. Tem 50 mil inimigos aqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Oh, socorro. Socorro. Calma. Ivoca o Owen. E corre, mané. Corre, mané. Corre, mané. Corre, mané. Corre, mané. Corre, mané. Corre. 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 E a porta é fechada. Lascou-se. Corre. 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 Lava, eu acho. Vira a câmera. Por favor. Tá, calma. Vamos lá, vamos lá. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Defende uma. Pega. Você primeiro. Ih, Lasse e Foice. Lasse e Foice. Menino. Owen. Lasse e Foice. Calma. É que a câmera também tá ajudando, né, filho? A câmera não ajuda muito, né? Tá ajudando nem um pouco, pra falar a verdade. Ok, foi um. Calma. Tá, olha a vida. Tem três bichos voadores aqui. Socorro. Tem três bichos voadores aqui. Calma. Eu vou teleportar em salvamento. Eu não sei quando foi o último. Vinho? Instantaneamente. Cachorro quente. Torta de fruta. Batatas fritas. Tô utilizando tudo. Leite. Muito bem. Vamos lá. Ok, agora a gente espera. Calma. Ok. Deixa eu matar você primeiro. Matá-lo primeiro. Muito bem. Foi, 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 foi. Ok, agora falta os voadores só, né? Só os voadores só. Ok, calma. Ai. Justamente os piores. Se enfrentar. Essa aqui é a última ação. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não... Eu acho que eu não... Eu não... Não lembro de... Será que apareceu outra? Eu não gosto muito de enfrentar inimigos voadores nesse jogo. Literalmente são os piores a serem enfrentados. Só isso que eu tenho a dizer. São os piores a serem enfrentados. Por que que você acha isso? Porque... Olha isso. Simplesmente... Olha... Olha isso. Só olha isso. Poção. Só... Olha... Olha aí. Não, não. Sério, sério. Maluco. Help. Ai, foi. Foi um. Foi outro. Piga o litro! Apareceu mais um. Que que é isso? É festa! Tá. Tá, só tem mais um. Ótimo. Ele deixou um pirulito. E tudo isso para... Um broche. Um broche. Se você se tirar com o inimigo e for atacar com... Sério? Que é esse? Que é a minha recompensa? Eu não salvei lá atrás. Tá. Eu não salvei lá atrás, né? Tenho quase certeza que eu não registrei aquele save. E se eu registrei, eu registrei o save de trás. Tá. Vamos lá. Vai vir inimigo. Espero que não. Eu acho que agora não vem inimigo para a volta, né? Porque a gente fez tudo esse caminho... É. Não vem inimigo. Ótimo. Tá. Eu fiquei preocupado. Foi intenso. Pô, se tem as bolinhas. Eu deixei para trás as bolinhas, né? É. Essas bolinhas que eu deixei para trás. Quis nem saber de vocês não, viu? É lá. Apareceu o Treguli quando eu sabia que ela iria atacar-me. Que bacana. Que coisa útil. Não é mesmo? Totalmente útil. Eu preciso voltar para aquele save. Socorro. O episódio de hoje foi um desastre. Caveiras eu derroto. Caveiras a gente derrota. Vocês a gente derrota. Só pelo... Porque caveira a gente precisa de bronze. Morrei para caveira daqui a pouco também, né? Ai, ai. Que isso aqui aparecendo aqui? Ah, oi! Você voltou aqui pouco? Você voltou, hein? Saudades. Né? Tio. Você estava meio sumidão. Ou vem aqui. Né? Você ficou meio sumidão. No momento que eu mais precisei. Mas tudo bem. Eu entendo você. Nenhum... Nenhuma caveirinha. Nenhum bronze, eu digo. Caveira tem, né? Não tem bronze aqui. Não tá tendo muito bronze aqui, né? É... Sem nenhum bronze. Ô, amigo. Assim não dá, hein? Tem que ter uns bronze. Meio perdido aí. Sem bronze. Se esse lasque. Sem bronze. Mais de uma caveirinha. Sem bronze. E aqui a saída. Ótimo. Finalmente. Não é finalmente ainda. Tem mais um. Tem mais uma subida. Com o Sr. Robão ali. Ah, não ligo pra vocês. Vambora. Só quero... Só quero chegar no save. Finalizar o episódio de hoje, por favor. Obrigado. Tá, tem mais duas salas ali pro lado. Que eu tenho perto do teleporte. Não, não quero enfrentar vocês. Dá licença. Estou fugindo no modo... Malabarismo de ser. Só quero fugir. Só quero fugir pra lá. Tá. Temos o teleporte. Tem o save. Vamos pro save. Primeiro. Ah, cara. Faltam duas salinhas ali. Uma sala. Um corredor grande. E uma sala. Ah, vamos, vai. Vamos fazer isso aqui hoje. Só quero... Só quero me recuperar um pouco. Primeiramente. Podia ter sido esperto, eu não fui. Podia ter registrado esse save. E eu não lembro se eu registrei esse save ou o anterior. Então foi pior ainda. Porque eu fiquei na dúvida e vai que eu volto e volto lá mais longe ainda. Então eu não lembrava disso. Porque eu acho que eu registrei o save anterior, não foi? Yeah. Registrei o save anterior. Yeah. Tá, vamos lá. Só mais duas salinhas, vai. O que que é mais duas salinhas pra quem já fez tudo isso aqui hoje? Vamos embora. Só pra gente encerrar de vez esse lugar aqui. No caso, uma parte dele no fim. Porque ainda tem uma parte que a gente não foi. É, parece o chefe de novo. Não. Cadê? Vamos lá. Tá, a gente já vem aqui, calma. Calma, teleporte. Por que que tem essa transição aqui? É por causa do power up? Porque tipo, tá no... É só o corredor. Podia ter continuado no corredor, não. Eles fizeram uma transição de carregamento ali. Oi, amigo. Tchau, amigo. Ladrão nível 15. Que nível que eu tô? Eu tô nível 12. Estou mais fraco que esse ladrão. Que coisa, não? Oh! Você botou um ovo. O Owen botou um ovo. Ok. É, os ovos... Do Owen. Ou no caso de qualquer um dos seus animaizinhos, né? Aí você pode criar outro golem. E aí com outro golem você pode evoluir ele de outro lado. Tipo, pra outra maneira. Eu não sei pra qual estou evoluindo o meu, tá? Só estou... Eu estou jogando, tipo, sem me preocupar com isso. Pra falar a verdade. Eu só tô indo. Eu sei que tem o... O samurai lá que é muito bom. E tal... Mas tipo, eu não tô preocupado com isso. Então... Ah! É facinho, olha aí, cara. Larga-me do sol. Beleza, com isso... A gente consegue alguma coisa? Consegue combinar alguma coisa a mais. Peitoral. Eu posso fazer um peitoral ou um capacete. Aparentemente o capacete do galo vai ser mais forte. E o peitoral vai ser mais fraco porque ele é o número 4. Eu não sei agora, viu? Capacete corintiano lágrima do sol. Vamos dar um capacete. Capacete, traço, defesa, mais 8. Mais 8. Devia ter feito com o outro. Deixa pra lá então, né? Ah, mas esses são os itens únicos que você vai pegar só... Não, não, não. Eu acho que eles aparecem em outro lugar em algum outro momento. Tipo, você consegue roubar de alguém. Se eu não me lembro, todos os itens de... São utilizados pra fazer... Se, quer dizer... É você... Consegue roubar em algum momento do jogo. Tipo, eles não são... Tipo, únicos... Pra você fazer exatamente só uma coisa e acabou, não. Sempre dá pra você fazer mais. Bom, de qualquer forma... Eu acho que eu vejo vocês... No próximo episódio... Vou pegar esse teleporte... Voltar lá pras montanhas de Bajo Bajo Beach. Vamos olhar. E com isso... Expostir o paraíso de lugar, exatamente. Montanhas do Bajo Bajo Bajo. E com isso... A gente paga naquele save. Compra algumas poções que a gente gastou. E aí no próximo episódio a gente continua. Então, muito obrigado a todos que assistiram mais um episódio... De... Castelo da Vânia. Vejo vocês... Na próxima. Valeu e... Falows. Deixa eu salvar. Salvar. Primeiramente salva. Falows. Tchau. Tchau. Tchau.